Mas eu ponho antes. Pronto. Hoje vai ser comemorado pela primeira vez em Portugal, é verdade, o Dia Mundial da Obesidade. A ADEX, o Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal, assinala este dia com a divulgação do vídeo The Moving Food Truck. É uma forma divertida para chamar a atenção de um grave problema, o da obesidade. Vamos ver o vídeo. Boa tarde. Então o que é que vão querer? Não sei quanto mal o que é que é esta história do clima sem pagar. Mas eu não estou a perceber muito bem. Então, para que eu vou pagar isto? À borda não. Isto é tudo de graça? Não, é o que tu pagas, pagas com o corpo. Uma pizza são 6,6 quilómetros a caminhar ou 5,2 quilómetros a correr. Para que correr? Nós temos aqui um cheeseburger que corresponde em média a 304 calorias. Ou seja, para vocês gastarem essas 304 calorias, percorrem 5,4 quilómetros a caminhar ou 4,2 quilómetros a correr. Não, não, não quero. Não quero correr. Ketchup? Boa. Mais 500 metros, hein? Não. Posso começar a fazer os nuggets, não é? Não, 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 não. Tem que andar? É a correr ou a andar. Fez decidir. Ah, dá. É assim mesmo, meu amigo. Boa decisão. Boa caminhada. Bom dia, hein? Cheeseburgers, pizzas, nuggets, batata frita. Aqui não se regateia. Então são 5,4 quilómetros a correr, é mais rápido. 6,6 quilómetros a caminhar ou 5,2 quilómetros a correr. Mas é para ter o bem. O hambúrguer fica mais saboroso e tu ficas mais sexy. Olá, boa tarde a todos. The Moving Foot Track foi aquilo que acabaram de ver um vídeo promovido pela ADEXO e que pretende assinalar também o Dia Mundial da Obesidade. Eu digo também porque é a primeira vez que se celebra o Dia Mundial da Obesidade, mas o Dia da Prevenção contra a Obesidade já se celebra há muito tempo. Mas vamos por partes. Carlos Oliveira é presidente da ADEXO, Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos Portugal. E também, para mim também, em confidência, é pai da Vanessa Oliveira, mas também é muito parecido, por isso dá para ver. Eu tinha que fazer isto. Beijinhos, Vanessa. Bom, Carlos, vamos nos focar naquilo que é importante e motivo por qual estamos aqui. É precisamente este dia e como presidente da ADEXO, naturalmente, é um dia importante e que tem aqui uma mensagem que tem que ser passada. Sim, muito obrigado. Deixe-me dar primeiro, cumprimentar a Tânia e o Zé Pedro. Boa tarde a vocês também e a todos os que estão a ouvir. É realmente muito importante, Joana. É importante porque há uma organização que representa 50 países que decidiu criar esta data mundial da obesidade. Nós, já desde 2004, que temos o nosso dia nacional, que celebramos cá em Portugal, que fazemos um dia de chamada de atenção. Este é um dia mundial e como dia mundial que é, nós achámos que o devíamos assinalar. A decisão de ser dia mundial foi há relativamente pouco tempo e, por isso, nós fomos buscar aquilo que usámos no dia nacional para hoje assinalar este dia. Este filme, que foi um acordo feito entre nós e a Bró, em que o Mário Patrocínio realizou e que teve aquela brilhante interpretação do Miguel, é realmente um filme que atingiu o objetivo, porque é um filme divertido, passa a mensagem e conseguimos que, aquilo que nós pretendemos dizer é que o exercício deve ser aliado à alimentação, passou. Muito bem. A Organização Mundial de Saúde fala mesmo da obesidade enquanto epidemia do século XXI e muito, mas muito mais do que o fator físico, estético, estão naturalmente as doenças que advêm. Estamos a falar de cerca de mais de metade da população portuguesa em risco, não é? Ó Joana, sim, mas eu acho que devemos dizer outra coisa, que a maioria das pessoas ouve dizer que a obesidade é uma doença, mas não sabe porquê. A obesidade é efetivamente uma doença biológica, há semelhança dos diabéticos que são resistentes à insulina, os obesos são resistentes à leptina. A leptina é o sinal que diz ao cérebro a quantidade de energia que está armazenada e se este sinal não chega ao cérebro, o cérebro acha que a pessoa não tem energia suficiente e está permanentemente a dar ordem para comer. E ao contrário, diz, ora, não gastes energia porque não tens energia suficiente para viver. E isto é importante que as pessoas saibam, é uma doença biológica, está a ser feita a investigação para atingirmos um tratamento e, nesse sentido, nós temos que trabalhar para ver se conseguimos ajudar muita gente neste mundo, não só em Portugal. É mesmo. Muito obrigada, Carlos, pela sua prestação e por ter estado aqui connosco. Sei que hoje é um dia agitado, mas é por um bom motivo. Muito obrigada, obrigada. Bom, já sabe, dia mundial da obesidade. Pode sempre procurar mais informações junto da ADEXO. Agora é tempo de me despedir porque a nossa Tânia Ribas de Oliveira tem um recado para lhe dar. Tânia Ribas de Oliveira